Quando a agência procurou a gente para fazer esse projeto, a grande paixão do projeto era a quantidade de personagens que tinha, o que a gente tinha que criar em cima. Esse storyboard, desde o início, ele nasceu como se fosse um conceito, se você olhar o storyboard, dar um play no storyboard, você já via o filme, já visualizava o filme. Enquanto uma pessoa está animando, eu estou fazendo os movimentos dos personagens e câmeras, eu estou fazendo a parte de iluminação. O desafio também foi todo mundo trabalhar no mesmo look. As minhocas vão ser mais felizes, mais altidantes, as amoras também, como elas são pequenas, elas vão esticar bastante, mais que todos os personagens, elas são mais divertidas também. O Finn, é aquele cara que ele é o showman. Você olha ele em 3D, o gesto dele, a fala dele, o jeito que ele anda, o jeito que ele apresenta, o mar. Então, assim, todas essas... ele é o grande, o ator principal nosso. A gente tinha que fazer uma junção de máquinas, junção de robótica, que é o personagem de helicóptero, né? Aquele mistura de helicóptero com o zeppelin. E ficou bem interessante, ainda tem uma boca de peixe. Dentro da boca de peixe, saem dossias que são os dentinhos finos. Desenvolvi o cenário e, a partir daí, eu desenvolvi elementos como árvores de marshmallow, o mundo vence. A composição é o processo final do filme, que a gente une 3D, une as ilustrações. E no after, a gente vai colocar uma cor diferente, uns efeitos, uma iluminação, alguma coisa desse estilo, para dar a cara do filme. Minha participação nesse job foi distribuir as tarefas de cada um, junto com o diretor, selecionar o artista que ia fazer cada função. Quando me passaram o briefing, eles queriam fazer uma música meio dos anos 40, a gente ficou imaginando uns personagens que a gente ia fazer, quem que a gente ia chamar para cantar. Parece que o pessoal daqui da Maruti entrou dentro da minha cabeça e copiou o que eu tinha pensado. Assim como o Paulo, também, da trilha. Uma pegada com os mentais e tal, que tem tudo a ver com o desenho e tal. Aí comecei a pesquisar os mentais dos anos 40, aquelas big bands e tudo. Isso aí saiu bem aquela história de big band com aquelas vozesinhas mais agudinhas. Estavam todas as cabeças e o cérebro estão desalinhadas. Então, eu acho que foi uma felicidade que ficou traduzida no bom humor e no bom gosto e na vibe que tem o filme. Ainda mais contar para os pais e amigos lá visitar alguma coisa e, pô, um pedacinho seu, uma marca sua que está lá. É isso, espero que vocês realmente gostem do que vocês vão ver. Eu acho que foi feito com o coração, foi feito com dedicação e acho que com técnica, com know-how de toda essa equipe que está hoje na Maruti, que faz o dia a dia desse mundo. Balas de Gelatina Fini, elas são show! Quando o saquinho abre tudo se ilumina, porque saem de dentro as balas de gelatina. Não somos tão docinhas e tão bem azedinhas, é pura diversão com saquinho na mão. Nós temos bom humor e qualidade demais, Mr. Fini é confeteiro, é ele que nos faz. Balas de Gelatina Fini, inusitadas, coloridas, deliciosas, a melhor companhia para qualquer hora. Elas são show! Elas são show!